Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. A digitalização do atendimento e dos dados dos pacientes do Sistema Único de Saúde vai ser feita em todo o país. Atualmente, mais de 1.900 cidades já utilizam o sistema de prontuário eletrônico. Hoje, em São Paulo, o ministro da Saúde disse que os recursos vão atender serviços de saúde realizados pelo SUS e que não contavam com a contrapartida do governo federal. Em todo o país, 216 entidades filantrópicas serão beneficiadas com a garantia de repasse de quase 372 milhões de reais por ano. Essas unidades são responsáveis por quase metade das internações do país. Também estão sendo contempladas 99 unidades de pronto-atendimento, UPAs, que vão receber 182 milhões de reais anualmente do orçamento do Ministério da Saúde. Só no estado de São Paulo, onde o ministro Ricardo Barros assinou portarias de habilitação de serviços, mais de 98 milhões de reais por ano vão ser destinados para UPAs, Santas Casas e entidades filantrópicas do estado. O ministro falou também do projeto de digitalização do atendimento e dos dados dos pacientes do SUS em todo o país. O EASUS, o EASUS AB, está disponível para os senhores, é gratuito para os senhores prefeitos. Quem já tem sistema próprio ou adquirido, ótimo. Qualquer sistema, desde que integre a informação com o Ministério, nos interessa. Demos o prazo de 10 de dezembro para que os prefeitos integrem-se todos ao EASUS AB, que o desafio que eu me proponho é saber online como é investido cada real do SUS na saúde dos brasileiros. O exame toxicológico para tirar a carteira de motorista profissional ou renová-la é obrigatório desde março. De lá para cá, o número de acidentes nas estradas federais tem caído em todo o país. Confira na reportagem de Leonardo Meira. 38%! Esta foi a redução no número de acidentes envolvendo caminhões nas estradas federais do país, na comparação entre março e julho deste ano com o mesmo período do ano passado. Um dos motivos para a queda, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi o exame toxicológico que passou a ser exigido para emitir e renovar a carteira de motoristas profissionais. A renovação da CNH deles deve ser feita de 60 em 60 meses, prazo que vai cair para 30 meses em 2018. Toda medida que ela vem para ajudar a reduzir o número de acidentes, principalmente o número de mortos e feridos, ela é bem-vinda. Hoje, muitos motoristas fazem uso de droga por conta de achar que vai manter-se mais tempo acordado, vai conseguir dirigir mais, tem um rendimento melhor. Só que isso nem sempre é verdade. Porque quando ele está sob efeito de droga, ele pode se envolver em acidentes ou em situações que seriam facilmente evitadas se não tivesse o uso desses produtos. O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, baseado em dados da Polícia Rodoviária Federal, revela que veículos pesados estiveram envolvidos em 51% dos acidentes fatais em rodovias do país no ano passado, sendo que caminhões e ônibus representam apenas 4% da frota nacional de veículos. A exigência do exame toxicológico também fez com que mais de 230 mil motoristas profissionais mudassem de categoria ou não renovassem a Carteira Nacional de Habilitação. Ainda de acordo com o Instituto de Tecnologia para o Trânsito Seguro, 650 mil motoristas profissionais, a maior parte caminhoneiros, realizaram teste. 11,5% deles indicaram a presença de substâncias tóxicas. Muita gente que pega a estrada há anos é a favor da medida. Quem usa ribite geralmente não sente sono, então a pessoa não está consciente e acaba prejudicando quem não tem nada a ver. Toda hora a gente está vendo acidente e geralmente é imprudência, geralmente é sobre efeito, porque a pessoa é consciente e muita coisa ele não faz. A respeito desse exame aí é muito bom, porque causa muitos acidentes por pessoas que usam torpecentes, então isso é uma maneira bom de diminuir as drogas com os próprios colegas, entendeu? Apenas motoristas profissionais do Tocantins e de Mato Grosso do Sul estão liberados de realizar o exame toxicológico, amparados por decisões provisórias da Justiça. E este alerta agora vai para todos os motoristas. Atenção, acendam os faróis, porque as multas para quem trafegar com o farol desligado já está valendo. A fiscalização só será feita em rodovias que tenham sinalização adequada. A lei federal determina que o farol seja usado mesmo durante o dia em todas as rodovias, incluindo as que cortam trechos urbanos. O descumprimento é considerado infração média, com quatro pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85. E esta semana está prevista na Câmara a votação em segundo turno da proposta que estabelece um teto para os gastos públicos. Os deputados também devem analisar os destaques de projetos sobre a participação da Petrobras na exploração do pré-sal. Semana decisiva para o governo no Congresso. Entre esta segunda e terça, o Palácio do Planalto aposta em votações na Câmara dos Deputados. Uma delas é o fim da obrigatoriedade da Petrobras de ser a exploradora única de todos os campos do pré-sal, com participação mínima de 30%. No Senado, a regra já foi alterada e no plenário da Câmara faltam os destaques apresentados pelos deputados ao projeto. O texto base já foi aprovado e prevê que a empresa poderá escolher se quer ou não explorar cada poço. O fato de a gente dar a opção da Petrobras, de ela escolher algumas áreas, e nós podemos oferecer áreas para outras empresas desenvolverem, é bom para o país. O país vai se desenvolver, nós vamos atrair novas empresas, vamos trazer mais tecnologia, novas formas de trabalho. Eu acho que isso é muito positivo. No Rio de Janeiro, para o maior evento da América Latina do setor, o presidente Michel Temer defendeu as mudanças. Quando se pretende desafogar a Petrobras, digamos assim, e não exigir dela que participe de todos os projetos, nós queremos trazer os setores da iniciativa privada que possam participar, doutor Jorge, deste projeto e possam, portanto, gerar empregos. Além do novo marco regulatório do pré-sal, os deputados aqui na Câmara têm outra missão nesta última semana de outubro. Devem votar nesta terça-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Pelo novo regime fiscal, a partir do ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos a partir do índice oficial de inflação previsto para este ano, que é de 7,2%. Educação e saúde só vão obedecer a regra a partir de 2018. Nós aqui estamos tomando algumas medidas, digamos assim, de um certo aperto administrativo, endurecimento administrativo, basta verificar a questão do teto dos gastos públicos, que é uma medida de natureza fiscal, mas que visa exatamente a reposicionar as contas públicas no nosso país. O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos e vale para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O relator da proposta na Câmara está confiante na aprovação em segundo turno. Todas as votações haverá sim mobilização, porque o presidente Michel tem convicção, tem conhecimento e sabe que precisa fazer as reformas. E vai haver sim mobilização cada vez mais intensa com a base aliada em todas as votações. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto